Olá, o Assembleia 1 Minuto está no ar. Em 2023, durante os trabalhos no plenário, a deputada Andréia Rezende solicitou serviços de intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para auxiliar mulheres com deficiência auditiva na denúncia de casos de violência doméstica. Ainda no ano que passou, a sessão do Parlamento Amazônico na Lema foi marcada por uma palestra do superintendente da Agência Nacional de Petróleo, Hilderson Prates Bastos, que discorreu sobre o tema a exploração de petróleo em águas profundas na região amazônica. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Legenda Adriana Zanotto